o cafézinho dessa passar por aqui não dá né eu fico olhando para lá a câmera aqui celular deitado assim o pessoal foi embora foi pegar um café também bruno pereira existe um nível de tolerância de ingestão de bebida alcoólica quando incorporado sim cara já vi pessoa beberem sete garrafas eu conheço também já aconteceu comigo de uísque em uma sessão e acordarem sem nenhum sintoma de embriaguez o bruno né bruno isso é raríssimo já aconteceu comigo do veludo tomar sete garrafas de cachaça numa noite uma noite que eu falo no período de três horas três horas e meia sete garrafas de cachaça ele ganhou as sete junto assim as sete garrafas junto um feito que ele fez lá para uma pessoa e a pessoa deu as sete garrafas de cachaça ele bebeu as sete e eu acordei bem normal assim só que existe assim ó existe 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 o seguinte quais é que nem a convite sabe a convite 19 se tu tiver uma foi saudável se tu tiver uma saúde legal ali a convite tu vai ter ali tem gente que até assintomático é né covid né agora se tu tiver comorbidades o que acontece se tu pegar covid pode até morrer pode parar no hospital vai sofrer muito mais né tudo isso a mesma coisa é a ingestão de bebida alcoólica porque o enfiou na boca entrou para dentro tem que sair cara e se não saiu ainda tá entre o a saída e a entrada a menina fala palavrão adora falar palavrão tá no teu bucho tá nas tripas aqui entendeu então sete garrafas de cachaça 600 ml né vamos botar aqui meio litro cada uma vai dar três litros e meio quatro litros cara de cachaça na tua barriga esses quatro litros três litros vai tá em algum lugar e enquanto a entidade está ali olha bem o que eu tô dizendo ela pode estar controlando essa questão da embriaguez a partir do momento que a entidade foi embora o que que ficou na tua barriga meu irmão que que tem na tua barriga e tem leite tem leite condensado tem suquinho de laranja não tem cachaça tem whisky em vodka e a tendência que o teu organismo né ele vai começar a absorver aquilo ali ela bater no rim lá ou né vai para o sangue e aí sobe para cabeça ficar bêbado cara é não tô dizendo que é o caso que tu presenciou mas a a a acontecia muito nos terreiros antigamente a o guias incorporava o sacerdote falava com um com sangue e virava em pé embora cara tá encerrada a sessão aconteceu muitos casos também assim ó a entidade ficar pelo mundo ó terminou os trabalhos eu vou ficar por aqui por quê porque quando a entidade está no corpo da pessoa pessoa tá segurando não demonstra sinal de embriaguez tá em pele né só que a partir do momento que a entidade vai embora dali meia hora quinze minutos aquilo será absorvido que o organismo e pega e pega mesmo volto a dar o primeiro exemplo tem a questão das comorbidades tem gente tem uma saúde perfeita que tá acostumado a beber em grande quantidade vai suportar muito mais né e claro que sempre amenizado aquilo ali por exemplo eu se tomar um copo de meio copo de whisky eu fico bêbado de ter que me levar em coma para o hospital eu agora o veloso já consegue tomar uma garrafa de whisky agora eu pergunto o porquê qual a necessidade né e eu acho que ter no currículo daquele médio um feito desse vai servir como bagagem que nem eu usei agora uma experiência vivida eu sei que ele consegue fazer mas o que mais se briga hoje em dia dentro dos terreiros cara é pela ingestão de bebida e os médicos que ficam colizados depois da gira é o que mais se briga hoje todos os terrenos o pessoal não vai falar e tem muito dinheiro aqui na volta que passou para cerveja por causa justamente disso é um pouquinho a mais que o chuveba quando ele vai embora o médio fica bêbado entende eu já tive caso no meu terreno de uma filha que que passado ali bastante tempo incorporado o chuveiro tomou uma garrafa de velho barreira e a pombagira já tinha bebido um monte eu falava com o chuveiro dela perfeito não rolava a língua nada o chuveiro 100% o chuveiro subiu assim na porta do terreiro ela caiu assim desmoronou caiu de boca de cara no chão a sorte pessoal meio que segurou e ficou em coma alcoólico não é que sempre acontece isso mas ali já deu para ver que o Exu não pode beber no caso dela né lembrando que cada um tem uma saúde diferente do outro não podia tomar tanta bebida assim a maior briga coisa que a gente tem no terreiro é em relação à quantidade de bebidas e pode acontecer de um médico ficar é alcoolizado e os irmãos não têm que brigar não tem que desconfiar porque ele fala com a boca paga com o cu então assim lá adiante vai ser tudo vai ficar naquela situação a nunca aconteceu comigo que bom mas pode acontecer tá melhor limitar o álcool para todo mundo exatamente melhor coisa que tem limitar o álcool cara não tem porque o Exu beber um alambique não tem porque tá nem pombagira não vai provar nada para ninguém eu uma coisa que eu observo muito eu observo muito de forma geral é que o médium quando ele vai no supermercado lá de tarde de noite tem gira ele olha olha aqui um tal meu Exu merece beber uma bebida boa ou vai lá o whisky ó aqui um passport chega de dar whisky aquele ou de não sei o que lá de 10 pila para ele vamos dar um troço que preste para ele mas na verdade não é que o Exu quer o passport ou cavalinho branco entendeu é o médium que tá com vontade de tomar aquilo ali cara pensa comigo o médium que tá com vontade de tomar aquilo ali porque eu sempre digo assim assim ah teu Exu merece um eu nem sei dizer o nome de whisky bom tem lá um by one times lá que o Exu ganha eu vou mostrar para vocês aqui só vai ainda bem que vocês não esperaram aqui é isso aqui o Exu que ganha aqui ó tá ganha tá ali na minha sala ali ó pegando poeira é dele e se levar isso aqui ó ele prefere estar tomando outras bebidas lá mais simples tá claro que ele fica muito agradecido a pessoa deu porque recebeu que recebeu uma graça né aqui é outra e isso aqui eu acho que ele tomou só um gole né você lembra eu não bebo cara eu não é dele ó cheinho agora ele tomou só não cheinho nada ele bebeu ó ele bebeu até aqui ó até o rótulo aqui ó se eu tomar só um golinho deixa guarda lá tomou aqui da terra até o rótulo mas ele tá se deixando se é esse aquilo aquilo outro às vezes o médium passa na prateleira do supermercado uma garrafa dessa aqui cento e poucos reais um desse noventa reais não sei quanto é que tá ah mas meu Exu merece uma coisa boa na verdade o médium tá curioso ou quer tomar uma coisa melhor e compra como sendo pro Exu tá né aí o Exu quem faz ah então tu quer beber no meu nome é deixa pra mim aí uma garrafa dessa é pouco pra ele ah tu queria beber o passport então deixa pra mim vamos beber esse passport todo e larga o médium num foguete só cara porque o médium comprou que não foi pro Exu foi pra ele beber isso é ah tu queria beber então vai beber agora tem muitas essas coisas o cara eu eu e se o Exu quiser te deixar bêbado ele te deixa com água eu já vi acontecer só tomar água e ficar bêbado eu já vi o Exu ficar deixar a pessoa bêbada com um golinho de vinho assim e a pessoa acordou em coma alcoólico enfim já vi tanta coisa aí eu já vi um Exu beber um sabe esses vidros de conserva grandão altão assim o desafio que o cara fez com o Exu lá então vou te dar salmoura não sei o que não tem nada pra beber vou te dar salmoura o Exu disse o senhor acha que o meio é salmoura o médium foi lá e pegou e fez um vidrão assim cara ixi eu fiz aqui um quilo de sal e completou com água deu um vidrão assim vidrão sabe sacudiu sacudiu deu pro Exu já era coisa dessa pessoa com o tal do Exu e o Exu bebeu todo o vidro cara nem cara de nojo fez eu duvido quem consiga tomar salmoura cara ainda mais quatro litros de salmoura um quilo de sal e o médium acordou bem então assim já vi coisas e coisas e o pessoal foi embora então é natural o médium ficar bêbado e não ser fingimento de incorporação sim cara pode acontecer muito viu o ideal é que não aconteça viu Amaury eu sempre explico assim ó eu uso o exemplo do eu não tenho agora na hora de largar essa garrafa o exemplo do esquerdo eu fico cinco segundos aqui queimo meu dedo esses dias eu fiz queimei meu dedo tá queimou de fazer bolha aqui eu fui fazer aqui cinco segundos queimou aí a diferença está que o Exu ou a Pombagira ou o Caboclo ou o Guia ele consegue ficar em vez de cinco segundos consegue ficar mais vinte segundos trinta segundos um minuto não sei tá só que isso não significa que ele possa ficar aqui uma hora vai chegar um dado momento que vai acabar atingindo a carne vai queimar a carne e ah mas o Exu pode tocar fogo que ele não queima eu tinha uma sarico lá de cortar ferro na oficina eu desafiei um Exu um dia lá o Exu disse é o fogo não me queima eu liguei o maçarico aquele de cortar ferro sabe vem cá Exu então vamos fazer um teste aqui vamos ver se tu é o cara ah mas esse aí não eu digo então o senhor não diga que há um limite há um limite tá e e a mesma questão é a bebida cara como eu falei digamos que o o veludo consiga beber em meia garrafa de x bebida eu sei que o dia que ele beber há mais do que aquilo ali a tendência é que eu fique enrolando a língua depois que ele vai embora esse sobre humano tem um limite é isso que eu tô querendo te dizer então pode outra coisa vai depender muito disso médium se alimentou bem durante o dia que tipo de alimentação ele teve como é que tá a pressão arterial dele etc outros tipos de eu não sou médico pra explicar mas isso tudo influencia muito o calor poxa aqui tem dia no verão que deu abafado pra caramba aquilo pra pegar a bebida alcoólica umida né no inverno já é mais difícil de pegar porque tá frio pra caramba tua pressão tá baixa agora aclariu tudo tá de boa luz lá mas tá bom ficou bom e e no inverno a tendência é que tu consiga beber mais as pessoas devem aí pra se aquecer né pra esquentar né então tudo isso aí voga tá então se não aconteceu com a pessoa ainda que bom mas pode acontecer tá nunca se sinta diferente especial dos outros comigo aconteceu várias vezes e se tu conversar com o chovelu tu vai ver que ali é o chovelu depois ele vai embora ali é o João tá teve um teve um um amigo dos meus filhos lá né porque eles eram adolescentes e bebia aí o meu filho se prosiando eu falei lá o chovelu do pai bebe muito aí um dia o cara não foi lá fazer teste com o chovelu é chove eu trouxe umas bebidas pra ti aí e tal vamos beber então tá vamos beber só que é assim no final tu vai fazer o meu teste quando chegou num dado momento lá que o rapaz já tava aqui assim agora nós vamos girar vamos girar já viram o veludo girar né o veludo qualquer eixo quando queira girar né vamos girar mas o rapaz não conseguiu dar meio giro foi que a cara direto apareceu entendeu então não é que isso aí seja o eixo se aparecendo é de vez em quando esses feitos são necessários pra gente entender ali realmente tinha um eixo é o ser humano não consegue beber essa quantidade e fazer tal coisa tá mas pessoal é isso aí muito obrigado quem quiser entrar no meu grupo lá com uma mensalidade bem baixinho tô me dedicando muito esse grupo a ideia que eu consiga me focar bastante nesse grupo aí e quem quiser consultar comigo também o número do telefone tá na capa do canal depois eu coloco aqui na descrição os comentários do número do telefone tá do at e quem quiser me ajudar também quiser fazer um pix é o número do telefone também aí que tá na capa do canal tá eu não tô com um papelzinho aqui eu sempre mostro mas quiser dar uma força pra mim aí segunda-feira alguém vai me dar um usado é claro mas um microfone de lapela sabe e mais uma ah tem um papelzinho a Cássia vai trazer lá e esse aqui é o número do ó número do at quem quiser fazer um pix também pra me ajudar qualquer valor pode ser um real assim qualquer valor tá eu fico muito feliz aí e e é isso aí muito obrigado a todo mundo por ter paciência comigo antes de terminar lá se você puder dar um certinho vai a gente me ajuda pra caramba não ganha nem um centavo com isso mas vai fazer com que o YouTube avise os outros inscritos do canal né poxa onze mil e trezentos inscritos é impossível que pelo menos uns cinquenta esse horário não estejam disponíveis pra assistir o vídeo né o YouTube não tá avisando muita gente se queixando pra mim então pra isso precisa curtir ativar o sininho essas coisas que todo YouTuber pede aí morre pedindo né gente fiquem todos com seus deuses aí com Deus né meus respeitos a qualquer religioso de qualquer religião que tá me assistindo é peço aí que ter tudo certo pra vocês tá essa semana é estrela de vitórias claro que a gente tem que ter a consciência que tá ruim pra todo mundo tá muito ruim pra todo mundo gente quem tiver olha só a gente chegou nessa época de novo eu vivi isso aí lá nos anos noventa tá quem tiver feijão arroz e um ovo frito na mesa olha de graças a Deus tá as continha ali empurrando com a barriga né nem vou dizer as contas pagas vou dizer empurrando com a barriga pra não cortar a luz nem a água da gente tá de graças a Deus tá muito ruim pra muita gente eu mesmo tô me virando nos 30 aqui não tá fácil não tá porque a primeira coisa que as pessoas cortam é o supérfluo então esse negócio aí de jogar pra macumbeira eles não vêm cortou meu orçamento de uma hora pra outra a partir do momento que se anunciou aí de lockdown de novo tá e enfim quem quiser jogar comigo é só procurar no whats ou quiser fazer parte do meu grupo também tá bom de montão lá sabia de muita coisa que eu não falo aqui fotos, vídeos etc é só me procurar até a próxima live se Deus quiser internet e a minha esposa deixar porque ela que manda em mim vocês sabem isso obrigado, obrigado e aí 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 e aí